É, voltei novamente Mas olha aí, não tem jeito mesmo, cara Tem que ter muita sorte A pareurei moria, né? Cocô Azão A pareurei moria, né? A pareurei morrer, né? A pareurei morrer 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 É um negócio ali Aqui fica parecendo em Toyama, né? Quando você vai lá aqui também, né? Mas se eu pegar isso Esse vai ter que ser em Maio mesmo Acho que em Maio Tá bom Gogaço não ronga aí Calma aqui não, né? Azão Olha o tanque da Azão Que aí, ó Dá pra frio não ronga aí Calma na Azão Lá você não rã Calma, né? Esse aqui tem um Onsen ali Se quiser botar os pezinhos ali na água quente ali, ó O pessoal faz caminhada Azão Vê Já aqui Ah, ele vai começar Agora ele bota a água aqui, ó Ah, já tá Agora eles liberam a água do Onsen Aí já vai liberar a água do Onsen Pra você colocar os pés aqui dentro aqui, ó Achei Olha A água boa pra você colocar o pé aí, ó Relaxar o pé O Onsen Batalhador aí, ó Tá rodando duzentos e poucos quilômetros Vamos lá pegar o cara de moto lá Eu tô 10 quilômetros para cima aí, vamos ver o que vai dar Calma aí só, o cara caiu no buraco O cara virou aí, escorregou aqui, olha, não tem jeito, mano Ah, que bagulho aqui, é louco aqui, até lá Nossa, o cara escorregou o que ela aí, cara, bota Aí ela fica de 2 anos atrás, né É, não vai ter jeito pra mim de novo hoje, dessa vez, hein Caramba É, tá frio, hein E aí, não vai rolar de novo hoje, hein É, bora que agora é só emoção O cara já caiu ali, já, escorregando pra caramba Não dá pra ver nada, só emoção, o negócio aqui agora Ai, eu tô das duas, mano E o porinho que eu tô fazendo, tá bom Agora, catedra na danta A bandeira naでしょう Aber, ô, do pão Bora, mano Ah, vou ir pra cima Bota mano O que é isso? Polícia! Cadê? Eu tô aqui com esse mundo! Tô indo pro céu! Ai, que frio! Tô meio no gelado do caramba! Lá, mãe! Ah, desmetei! Ah, deu clareada aqui agora! Aaaaaaah! Não, não tá aí agora! Fia a cano de ver! Que frio! Ah, desmetei! Ah, desmetei! Ah, desmetei! Olha os carros! Vamos mostrar agora de imagem com os carros! Olha os carros! Que frio! Ah, se chegar aqui, mano! Tá pior da última vez! Pior, mano! Acho que é a terceira vez! Tô indo pro céu! Tô indo pro céu! Tô indo pro céu! Olha aí! Ainda, cara! Vai! Tá tudo pra falar, mano! E aí, olha o resto de um vulcão explodido, bora né? Rapaz, eu tô quase indo pra Nígda na parte do mar, tô na montanha de Nígda, mas os 155 quilômetros, cara, foi a terceira vez, essa vez tá pior ainda, essa vez não dá mesmo, não dá a ver nada, abordar novamente, tô em Nígda, acho que tô quase indo pra Nígda, tá lá em beira-mar, 155 quilômetros, vai dar 355, 400 quilômetros, olha aí, sem condição né, não tem jeito, sem condição, tem que abordar novamente, fazer a moto, vai com eles caras na água, impossível né, andar aqui, olha, olha aí como é que tá, não vem ninguém cara, tem um pessoal lá, tem uma parte que a gente ali, que é subir a montanha, não dá nem pra ver, olha a voz, tem carro ali, tem moto, não dá pra você ver, adeus do mar. Uou... Vambora, fazer o sal agora De lifto, né? A maior neblina de lá Queria andar aqui naquela outra vez Queria vir andar Tô doidinho pra comprar essa aqui Essa capa de chuva Mano, eu só tenho roupa de viagem Vamos lá fazer o sal Eu comprei uma esteca, né? Eu tenho já esteca Porque eu fui lá no Fox, né? Vamos lá Aqui é o macho de lifto Vamos lá fazer Vamos lá subir no lifto lá Comprei o fuku O fuku é ir de volta, né? Dá pra você voltar andando, né? Eu tô cheio barato, cara Muito caro, né? Mas vamos pegar aqui o lifto, né? Então vamos lá Vamos lá pegar o lifto aí Vamos ver a galera subindo aí É nóis É nóis Até a próxima E aí Vamos embora Pra ficar de mais tarde Vamos lá O que é o fuku? Ô, rapaz O cara só quer andar na cadeirinha, rapaz Tá virando cadeirante? Vamos lá Subir Deixa eu cair o telefone aqui na cadeirinha Tá pensando eu Agora eu com a minha blusa de bicicleta Fica aqui nas costas Que usa este telefone E aí Agora cai vai Vá Ai, ai Era Marcelo Libero, né? Uh Saúl Nossa Tá calor Mas tô arrependido De mano que a jaqueta E aqui A minha cama Gente, é antiga o cara deu uma bronca porque eu tava balançando me deu uma bronca porque eu tava balançando aí você pode pegar a cadeirinha também é de sentar né agora vamos subir aí vamos fazer aí que calor que eu tô sentindo agora não vai deixar essa blusa aqui não quer pegar sol aí ó que legal gente botecuba massa né vim tá vendo é a terceira vez tava mal nebinho e de repente o tempo mudou ah mas também né você vê várias vezes o negócio né o negócio tá ao contrário minha o meu negócio é a show né o show né o seu curva eu cheguei fiz em nossa domingo passado eu andei tudo isso aqui aquele dia sente a neblina aí ó aí cadê meu youtube eu faço uma triplicada que fica favorita é duro hein cara é mas é isso aí né olha lá e a oi hein show em vamos dar uma triplicada ali lá tomar água lá o vulcão aí ó é morto show demais é lindo demais sabia que eu tinha que vir e aí é lindo demais é muito bonito ó olha aí que chune happiest que 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 jovem aqui ó que horas por quê ó Olha aí Vamos, vamos, vamos Vamos dormir, vamos dormir, que já está só o pó Olha o abrigo aí Vambora Não tem chave, não tem chave não, rapaz Não tem chave não, nem quando entrar não Vamos lá pedir salvação Vamos lá pedir salvação Aqui eu cheguei em volta da montanha Ninguém vai me salvar Vamos pedir aqui salvação Vamos pedir aqui salvação Vamos dormir agora aqui Nossa senhora Esse aqui, quando o cara ficar perdido Tem que nem entrar aqui dentro Agora eu tenho que pousar aqui É muito frio Vamos pedir socorro, telefone e tudo aqui Os caras vão me salvar Vamos ligar para eu me salvar aqui Vamos ligar para eu me salvar aqui Vamos ligar para eu me salvar aqui É muito frio É muito frio também Só As libérulas das mãos Olha aí, o homem libérula Vem cá, o homem libérula O homem libérula O homem libérula Sugado por tombo Libérula E mais uma montanha Mais uma montanha Cinco mil metros de altura Gosto em metra O homem libérula O homem libérula O homem libérula O homem libérula Olha aí Vamos lá Salve, salve Olha o dinheiro ali Aqui em cima Aqui em cima É noite, rapaz É noite, rapaz É noite, é noite Bora pegar um pouco de dinheiro Galera, dinheiro aí Gente Aqui em cima Se tivesse aquele dia Que aquele vento Eu estava ferrado Eu vim andando um pouquinho Mas não dava Eu não conseguia enxergar Se eu escorregasse aqui Eu disse para o Maikita Deixa eu mostrar Que eu vou subir Eu vim andando Com a casa Passei um medo Aquele dia lá Aí eu estava vendo assim Caramba Aí eu fui jogar O pé do bagulho Começo a deslizar aqui Aqui, tá vendo Que desliza aqui Eu vou embora Mas é que é tranquilo Aqui é facinho Aqui é só andar Não é cansa não É um passeio muito bom Aqui, vem Sal Minha, Guma Cara, aqui é show Passei o gostoso, né Da esquina Adoro meus passeios Adoro meus passeios Olha Adoro Monte Nakamara Aqui Lá de cá Monte Nakamara Já tem outra ali Entrando As escadas Vamos chegar aqui Vamos tirar Aquele Monte Nakamara Monte Nakamara Monte Nakamara Olha lá o tanto de De pérola Opa Já tem até mais Passar lá o tempo Aqui já é outro aqui Caramba O lugar O lugar pra você deixar O mono O mono Né O negatimaz Gominha Stenayder Vamos entrar aqui De novo Bora Entrar pro refúgio Que eu já não aguento mais Ai Xindui Vamos descansar aqui Vamos descansar aqui Olha aqui Tem um pacote de dinheiro Aqui rapaz O que que você acha de dinheiro aqui? Vamos Deixar tudo Ah Pra deixar como você for Tem que posar aqui Sem deixar o dinheiro Tem que tirar o dinheiro Se eu for lá Tem que deixar o dinheiro aqui Se você for subir aqui Se eu for dormir aqui Não vai nem graça Não Tem que deixar o dinheiro aí É nada É caixa de boca Não é pra Remédio Tem que deixar o dinheiro aqui Ixi Já fechou todo o tempo Tá vendo como é que é Aqui em cima E eu dei sorte Consegui vir A terceira vez Eu consegui vir Mas o tempo fecha E como é que é Fechou Fechou tudo de volta Eu tenho que me refugiar Chegou a neblina A chuva E agora Que será Lindo Oi cara Se escorregar aqui Mas eu não paro Véi Muitas coisas Sobreidaturas Tomaram naio Resulto cuidado E o que? Não é que eu não cotei Olha que bonito Rapaz Se escorregar aqui Vamos parar Só paro lá na lagoa Quando eu vim Não tinha nada Vim Não tinha nada Um vento do caramba Se eu chegasse Aquele vento Que tava aqui Me tinha me derrubado Vamos dar de lá Pra baixo Olha o bicho Olha Olha Estou no céu Surar Sprint Spring Um anjo Olha Olha Que lhe um anjo Olha 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 Vim o anjo Agora Estou nas nuvens Nossa Aí sim Aí Tá 50 anos Estudante Na verdade Acontece alguma coisa Isso aí Vamos passar mil anos Aqui na caverna Vamos dormir Naquele buraco Caramba Quando eu vim Tava Daquele jeito Olha Agora não tem mais nada Vim lá em cima Lá em cima Naquela Vim lá Vim lá Tava Mó chuva Ave Maria Vamos ver Aí ó Zau Zau Quase National Park Monte Jisã Okama Fui lá em Okama Monte Katadaki Isso aí ó Fazer tudinho aí Vamos lá Vamos lá No caso de vocês Estou fazendo por vocês Estou fazendo por vocês Eu costumo ter um pouco de espelto Sem fazer as coisas Não preciso usar uma cadeirinha No riba Que é o lift Vamos lá Vamos lá Vamos descer Vamos descer na cadeirinha Vamos lá E de volta sai mais barato, só aí R$ 500,00, agora se você pagar ida e volta, sai R$ 800,00 é mais barato deu tudo certo saiu o sol pra mim, você viu como o tempo tava feio de manhã, né, mas é, eu falei assim, ah, não vou desistir eu tenho que chegar lá, vai mudar, não deu outra, mudou final que eu saí, acabou, o negócio é tamo aí, ó, pontizal pontiocuba sai massa em chimura, fez, tranquilão aqui eu peguei o o lift, que eu tinha anotado o lift, né, o elevadorzinho, a cadeirinha que você sobe, você paga R$ 800,00 ida e volta, se você for só ida, descer andando, é goreia quente, sai mais caro, então compensa pagar ida e volta mas eu só fiz aqui pra avançar pros fraquinhos, né eu mesmo, que nem aquele último domingo passado, eu vim andando lá de baixo, né só que tá aquele tempo ruim, né aí deu tudo certo, ó, montizal sai massa, nígata eu tô querendo um nido agora pra mais do mar, mais 155 km, tá aí vai dar uns 300 não, que 300, 400 e poucos km vambora, já fiz a montanha aí é só comigo aqui, sai massa em chimura chau, viu, você é o cara blá blá blá, antiga o botão blá 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 Tchau, tchau.